Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pinter Filhote e olha com quem estamos aqui com a Mimi, Tiringuinha, Jojo, Lilica, Drica e olha só, pessoal, antes de eu começar a história, já quero pedir, se você não é inscrito se inscreve em nosso canal, comentem o que estão achando dos vídeos e não esqueçam de deixar o like, tá? pois o like é muito importante para nós, ativem o sininho, tá? porque sempre quando tiver vídeos novos, vocês vão ser avisados então, pessoal, o vídeo hoje é o seguinte eu não sei se vocês sabem, eu vou lá tentar mostrar de longe aqui, peraí deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, aqui, ó você vê, ó, ó, viram? eu não sei se é filhote aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui aqui, e esse tá, viu? de lagarto deixa eu mostrar para a Lilica, vem Lilica aqui, ó eu não sei se é calango a Lilica não viu eles se camuflam e quase ninguém vê, ó aqui Lilica a Lilica não viu, agora ela viu, ó o que que acontece agora ela ficou doida tem vários desses bichinhos aqui, ó muito, muito, muito mesmo e os Pincher passam o dia correndo aqui, atrás deles e hoje estava uma latição, uma latição, uma latição danada eu corri aqui para ver e olha só presta atenção vou mostrar para vocês aqui, ó ó vou ir do outro lado aqui vai ficar mais fácil para mostrar aqui não vai dar para ver direito olha só, galera vocês estão vendo eles matam esses bichinhos tudo eles adoram ficar correndo aqui, ó os Pincher eu vou sair lá fora, eu vou levar a Lilica mas antes, olha a outra coisa que eu achei aqui, galera que legal vocês estão vendo isso aqui, ó não tem nada mas era, ó acho que uma casa de vespa de marimbondo não sei ao certo que era ó Lilica, vem aqui deixa eu perguntar se foi você foi você que fez isso aqui? vem aí esse bichinho foi você que matou, Lilica? vem aqui, Liliquinha, vem eu vou levar a Lilica lá fora e vou mostrar para vocês que ela adora ficar correndo e pulando vou deixar aqui certeza que foram eles agora aqui, hein vem Liliquinha vamos lá fora, vamos cadê a Jojo? vem, Jojo Jojo? deixa eu levar a Jojo também vou mostrar para vocês ali fora o Pililinho como está muito quente como está muito quente ele adora ficar dormindo ó ele adora aquela casinha dele cadê a Jojo? vem, Jojo Jojo? deixa eu procurar ela aqui, pessoal já volto com vocês aqui, galera Jojo está aqui dentro vou lá e vou mostrar para vocês vamos, Jojo vem Lilica está aqui vem, vem Jojo deixa eu abrir aqui vem, Jojo tiringuinha fica vem, Jojo tiringuinha vem aqui vai correr atrás das galinhas tudo vamos lá na sombra vem ó, aqui já está cheio de calango só que aqui tem sol quer ver, ó deixa eu dar um zoom aqui ó, estão vendo? vem Lilica vem Lilica vem, vem Lilica vem Lilica vem Lilica vem, vem aqui então, galera olha só eles adoram ficar caçando aqui os bichinhos ó vem, vem ó, olha só acho que ela achou alguma coisa e a Lilica da cor do capim quase não dá para ver mas deixa eu abrir aqui na sombra vem olha lá ela achou alguma coisa deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês cadê Lilica eles adoram isso aqui, ó isso aqui é um desestresse para eles que não faz ideia se deixar o dia inteiro vem Lilica aqui olha Lilica já está lá na frente o celular esquentou, galera desligou deixa eu voltar lá olha Lilica ali não sei se vocês estão vendo vem Lilica quer ver? deixa eu jogar alguma coisinha para ver vou jogar outra eles adoram ficar caçando aqui, galera olha vem Lilica eu não trago os outros, pessoal porque eu não vou conseguir cuidar de todos então a Jojo anda só no meu pé a Lilica eu consigo controlar ela vem aqui Liliquinha vem ei vem aqui então eles adoram ficar caçando isso aqui ficar pulando correndo atrás dos bichos dos bichinhos, né vem lá vem ela quer ver vou jogar de novo ó virou vou jogar a outra quer ver cadê Lilica eu vou fazer o seguinte na próxima eu vou tentar trazer o Tiringa mas eu não sei se eu vou conseguir cuidar daí vem vamos lá dentro vem vem então, pessoal vem foi você que pegou o Calanguinho? foi? ou foi o Tiringa? hã? tem cara de você isso aqui dá oi, pessoal ó deixa eu voltar lá que tá muito quente e vou dar água pra eles vem, Jojo ó como ela tá de língua de fora, pessoal Lilica ó tá muito sol, oi muito quente meu Deus tinha um ninho de passarinho deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui deixa eu ver se tá por aqui aqui, ó mas já teve filhote e já foi embora ó vamos voltar lá vem, Jojo vamos vem, vem vem vem, Jojo entra ali dentro olha lá, pessoal vocês estão vendo pendurado lá lá é ninho de guacho quem não conhece quem não sabe deixa eu voltar aqui vem ó, galera tá voltando aqui apareceu um apareceu um aqui vou mostrar para vocês ó quer ver? olha só vem Lilica vamos vem aqui vem Lilica vamos não dá nem para ver olha só olha a altura que tá vem já foi embora Lilica vamos vem vem Lilica deixa eu pegar ela aqui pessoal vem vamos lá vamos lá dentro lá dentro que eu tenho que mostrar mais coisa olha como ela tá de língua de fora deixa eu tanto correr atrás dos bichos deixa eu abrir aqui olha como ele tá aqui vem vem Jojo vem Jojo tá bem mais fresco né pé de limão vocês já viram olha o tamanho dos pés de abóbora que tá enormes tá com sede ó lá viu como tá muito quente pessoal olha só o passarinho fez hum aqui dentro dessa casinha que nós colocamos dentro dessa eu não sei eu não consigo ver mas no vídeo vocês vão ver se tem ou não nessa aqui tá cheio de graveta ó deve ter passarinho aí dentro então deixa eu voltar lá é Lilica eles adoram ficar aqui também correndo vem 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 ó lá vai pra de novo pessoal o vídeo é esse né Tiringuinha eu espero que vocês tenham gostado né Lilica se você não é inscrito né Jojo se inscrevam comentem tá pessoal uma coisa que nos ajuda bastante vem vem aqui é o like tá bom então mete o dedo no like aí né Lilica dá essa força para nós e quem puder compartilha os vídeos um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau